Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Mentira! 33 milhões de pessoas passam fome no país. A economia está bombando. Mentira! A inflação dos alimentos está sufocando as famílias. O Brasil está dando certo. Mentira! Há quatro anos o salário não tem aumento real e quase 80% das famílias estão endividadas. A verdade é uma só. Bolsonaro está acabando com o Brasil. Agora é povo. Agora é Lula. Eu peguei o Brasil em 2003, quase igual ele está agora. A inflação de 12%, o desemprego de 12%, dívida externa muito cara para a gente pagar. O Brasil não tinha dinheiro para comprar, sabe, para pagar suas importações. E o que é que nós fizemos? Nós recuperamos o Brasil, geramos 22 milhões de empregos, fizemos uma reserva em dólar de 370 bilhões, que é o que não permite que o Brasil quebra até hoje, e nós conseguimos aumentar o salário mínimo. No tempo do Lula, as pessoas tinham poder de compra. A gente não tem mais isso, a gente vai no mercado, a gente compra o básico. Com uma inflação horrorosa dessa que está aqui, todo dia você vai no mercado, você tem que ficar no dono de mercado, no mercado, para achar um alimento mais barato. No tempo do Lula, o salário mínimo sempre foi acima da inflação. E hoje está bem abaixo. Nós precisamos ter consciência que o salário mínimo de 1.200 reais é muito pouco, gente, é muito pouco. É importante que você que está me ouvindo saiba o seguinte, nós vamos continuar aumentando o salário mínimo. E nós vamos provar que isso não quebra a economia, que isso não traz da inflação de volta. Nós vamos provar que melhora a vida do povo. Com o Bolsonaro, quase 80% das famílias estão endividadas. Com o Lula, vai dar para renegociar dívidas com juros baixos e limpar o nome. Com o Bolsonaro, o salário mínimo não tem ganho real há quatro anos. Com o Lula, teremos salário mínimo forte, com reajustes acima da inflação. Com o Bolsonaro, o desemprego atinge quase 10 milhões de pessoas. Já Lula vai investir em grandes obras para gerar milhões de empregos. E a gente quer micro ou pequeno empreendedor? Nós vamos incentivar o microempreendedorismo. E o BNDES vai agora financiar pequenas e médias empresas, o micro negócio, o empreendedorismo. E nós que estamos no corre dos aplicativos, como que vai ser? Você muitas vezes carrega comida nas costas, sentindo o cheiro da comida e não tem dinheiro para comer. Você não tem descanso semanal remunerado. Você não tem férias. Você não tem décimo terceiro. Então é preciso restabelecer os direitos dos trabalhadores. E aqui no Brasil, a gente vai tentar rediscutir de forma muito, mas muito criteriosa com as pessoas do aplicativo. Então, não se preocupe que nós vamos encontrar uma solução. Você vê a serenidade com que ele resolve os problemas. Isso é muito importante para nós. Nós estamos precisando de pessoas assim, igual o Lula. Eu tenho orgulho de dizer, nunca este país teve um presidente com tanto respeito e com tanta responsabilidade em tratar a economia como o nosso governo. O dia em que a gente vai votar, a sorrita próximo. E eu sei que é você que será o responsável por isso. Lula lá!